Bom dia! Bom dia! Como é? O quê? Olha que estúpida! Para o dia 2, estejam atentos ao número 51! Olê! Bem, até apareceu bastante gente! Não nos podemos queixar! Que o nosso amigo Cesar haveria de ficar feliz com esta vista! E ainda vamos ver se ele consegue aparecer, esperemos que sim! Devido ao seu problema de saúde não é propriamente fácil ele aparecer, mas se ele aparecer certamente iremos querer falar com ele e conhecer a sua história! Infelizmente Cesar Coelho não pôde aparecer! No hospital onde estava acabaram por não lhe dar alta a tempo! E eu acho que é importante nós percebermos porque estes atos solidários são feitos e quem são as pessoas! e por isso o tive a sorte de Paulo Moreira pode-me explicar quem era e o que é que se tinha passado! E quero-vos explicar a vocês também! Cesar Coelho era um rapaz perfeitamente normal! Como todos nós! E simplesmente depende de desenvolver uma doença nos seus ossos! Principalmente na coluna! isso obrigou-o a usar uma prótese ele teve que passar uma intervenção cirúrgica de modo a implementar essa prótese uma espécie de uma armação em toda a sua coluna e estava tudo bem até que 6 anos depois dessa primeira intervenção o corpo simplesmente começou a rejeitar a prótese e isso obrigou-o a ter que a retirar e fez com que ele perdesse basicamente a sua mobilidade e é por isso que todos os fundos ganhos neste EnduroCross reverte em favor da compra de uma cadeira de rodas que todos sabemos que não é nada barato de modo a podemos devolver algum conforto e alguma mobilidade acerta! E pronto! É essa a história! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL está resolvido acho que não vais ter mais pó hoje E tu? Eu? Vais ganhar esta merda, não é? Vou ganhar juízo Fizeste o melhor tempo! Melhor tempo! Desprova! É para o treino, não é? É para o treino É bom treino Tu me vais fazer no sinal? Não! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.